Tem um quinto mapa, gente. A gente tá sendo abençoado por um quinto mapa. Uma construção, rapaziada. I'll kill you all, you zombie bastard! Vou matar todos vocês, zumbis bastardos. Caralho! Caralho! Um zumbi com um machado! Que isso? A roqueira japonesa! É o boss. É o bebê maldito. Oh! Com o que eu subi? Um cara morto. O bebê maldito morreu, gente. Não era o boss, não. Cara, a música do jogo fica muito alta, do nada. Até que um dia vocês vão me ver jogando um jogo de terror de verdade. Eu tô com medo de pular pra cá e eu ir pra uma imensidão. Ah, foda-se, vai. É nóis. Adeus, jogo, e suas limitações técnicas. Vamos para o Red Dead 2, meus amigos. Cara, eu acho que a gente não deveria estar vindo pra cá. Mas parte de mim quer muito saber se dá pra cair do mapa. Opa, o que é isso aqui? A estrada secreta que leva no mesmo lugar. Cara, o maluco só não fechou mesmo esse caminho, é isso? É, rapaziada que já usou o Game Guru alguma vez na vida? Quais as chances da gente caminhar pra cá e nunca ter fim a esse caminho? Pera, acho que ali é borda, ó. Acho que estamos chegando na borda. Tá começando a dar umas piscadas, ó. No horizonte. Estamos chegando na borda. Não era infinito, gente. Gente, a gente tá na borda do universo. A Terra era plana. Será que eu pulo daqui, gente? Deixa eu analisar o que que tem lá embaixo. Eu vou salvar, vou salvar. Eu não salvei por cima do meu último save, né? Eu não teria feito isso, né? Momento informação triste. A gente tá preso na Matrix, mano. A gente tá preso na Matrix, mano. Olha isso, cara. Eu venho correndo, pulo. Bato de cara, mano. É o domo da Terra plana que nos impede de cair. Tá, eu preciso achar uma chave dessa porta. Meu Deus. São várias portas e várias chaves. Mira perfeita. Um. A mira me traiu. Tá, achei uma chave. De onde será que é? Daqui? Não é daqui. Daqui? Não é daqui. Por que os caras estavam parados? Um tiro, dois homens. Resident Evil é jogo de criança perto disso daqui, mano. Eu nem sei de onde é que eu tirei essa chave. Pra tu ver como o jogo é enigmático. Eu tava andando e do nada pressionei para pegar a chave. Suave. Eita porra. Eita porra. É a parte maligna do jogo. Oh, meu Deus. É a parte maligna. Caralho, do jeito que tu veio, meu parceiro. Oh, não. Irei morrer. Ah, eu achei que eu tava usando essa máquina. Eu tava usando o negócio aqui, velho. Eu doido já pra pegar um monstro bootleg do Pokémon com uma perna só, mano. Cola buba. Coitado, né, mano? Deve ser triste ter uma vida dessa. Cara, deve estar aqui em cima a outra chave. Levando em consideração como esse jogo é anos. Ali, ó. O que que eu falei? É de Dead Moments. Será que é daqui essa chave que eu peguei? Que? Cancela a festa, rapaziada. A arma era meio cocô. Que isso, mano? Que isso? O corredor é infinito, cara. Que isso? O corredor era infinito, mano. Eu nem tenho bala pra passar por aquilo. O jogo que as armas pioram com a progressão. Um de cada vez, se possível, dois. Por que que tu tinha que dobrar na volta do... Vocês viram aquilo, né? Eu não tô... Hã? Pegue a chave. Eu consigo pegá-la através da parede? Será que ela tá na outra sala? Eu acho que eu roubei. Eu acho que eu acabei de roubar o jogo, gente. Eu acho que a chave tava do outro lado da parede aqui. Eu consegui alcançar e pegar. Vamos ver. Se eu chegar no fim desse caminho e não tiver nada, já sabemos a resposta. Ele ia fazer alguma coisa especial. Eu queria ter olhado, mas eu meio que meti a bala nele e ele morreu. Olha esse aqui! Tem o cérebro exposto. Porra! Do nada, velho! O jumpscare, mano! Mano, o jogo não me deu bala de nada, mano. Só desse cocô aqui, velho. Como é que é? Ah, não. Ah, não! Que chave que eu peguei! Sai daí, cara! Por que que daria pra entrar aqui? Por que daria pra entrar aqui se não tem nada? Mano, não dá pra sair pela porta, cara. Ahn? Beleza, cara. Beleza, cara. Aceito tudo que vier pra mim. Exceto o fim do jogo. Não tinha que abrir o baú? Então, eu acho que não. Eu apertei tudo que foi botão no bagulho aqui e nada foi. Cara, eu achava que o jogo era mais curto. Eu jurava ter lido que tinha cinco lugares só. Gameplay avançada pra caralho. Ó aqui. Gameplay avançada pra caralho. Eu peguei uma Uzi e aí recarregou a minha Magnum. Na moral, na moral, que eu matei o zumbi, ele ficou assim, duro, fazendo flexão de testa. Bala pra caralho de shotgun, boa coisa não vai ser, gente. Nossa, que atmosfera, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Com duas balas no peito pra matar é sacanagem. Tá, aqui precisa de chave. É só andar por aí olhando dentro das paredes que tu encontra. Ah, mano. O cara desvia no último segundinho, mano. É uma safadeza. Impossível ler. Impossível ler. Vou por cima do branco do bagulho. Vocês viram que a progressão do jogo veio vindo, né? Cada vez zumbis mais rápidos. Cada vez zumbis mais rápidos. A progressão do jogo tá aí, ó. Sintam a velocidade. Com licença. Deixa eu pegar uma arma ruim, então, pra matar esse cara. Caralho! Dessa vez eu tomei um susto. O maluco chegou com firmeza, maluco. Eu achei que o cara tinha desistido, mano. Mano, filha da puta esse velho, mano. Era aqui mesmo que tava a chave. Dá pra pegar através da parede. Tem uma cabeça caída aqui. E cocô no vaso. Ah, isso aqui é tipo a lore do jogo. Pelo visto é que isso era uma empresa de coisa química. Ah, isso aqui é um barril explosivo, né? Isso aqui é um barril explosivo gigante. Vai se fuder. O cara só aumentou o asset do barril. Ele nem pra colocar três junto pra indicar isso. Parecia uma porta vermelha, mano. A plot do jogo é que eles jogaram os barril de coisa química na água. E a água ficou com cor de mijo. Aí o zumbi bebeu o mijo. E é isso aí. Eu posso me explicar. Cara, eu vou salvar aqui. Porque eu realmente não sei se dá pra fazer esse pulo tão tranquilamente quanto o desenvolvedor acha que dá. Como eu dizia... Cara, como é que a gente vai fazer esse pulo, velho? Eu acho que tem que pular na direita e aí depois subir ali. Alguém viu isso? Me digam que vocês viram isso. Tá, onde é que ficava aquela outra merda, mano? Puta, que pariu, velho. Não acredito nisso. Não acredito que a nossa vida vai virar isso. O caminho que a gente tem que fazer pra descobrir se foi, mano. Se eu chegar aqui e não tiver, eu vou dar meu boga. Meu boga continua liso. Ui! Ah! Até gerou uma certa ideia em mim, mas eu acho que ia ser muito complexo. Tá, eu precisava saber. Eu precisava saber. Bobinho. Bobinho o quê? Cara, parecia uma ideia muito promissora. Vocês já viram o que acontece? Vocês já viram o que acontece nesse jogo? Dá pra ler uma nota através da parede. Só pulo fino. Só pulinho carregado. Ai, ostentação gamer. Vem, porra! Vem! Vem mamar! Oh, meu Deus! Durma na urina, piranha. Mais um, mais um, hein? Mais um, moleque! Meu Deus. Já começou assim, na moral. Eu sem balas. 13 piriri. 11 piriris. Pronto. É só garantir um tiro bem dado nesse cara. Tá suave. Adoro o jeitinho que ele vira. Policial descolado, morreu. Pra isso, a gente tem que acreditar que o cara... O cara se tornou zumbi e não perdeu o óculos. Ou será que ele colocou o óculos depois de virar zumbi? Será que era um policial disfarçado de zumbi? Será que eu matei um policial só? Tá, pra achar a chave é só a gente andar por aí. Achei a chave. Como eu estava dizendo? O cara tá gamer. O que é isso, cara? É o treino, né, gente? Muito joguei esse jogo na minha infância. Alô? E essa parte irada da gameplay? De onde é que veio? Momento Half-Life. Aqui, o Momento Half-Life aqui. Esse tempo todo era o container me dando tiro, mano. O cara morreu coçando a cabeça aqui. Putz, o que será que me matou? Cara, parte de mim que ia pular pro outro lado ali, mas eu já sei que esse jogo simplesmente... É, não precisava nem achar a chave, então. Caralho, o cara se estourou, mano. Minha pele está ficando pálida. Minha mente está ficando... Crazy. E aí? Estourou-se. História triste, gente. Doris Locked Find A Key. Aquela que eu acabei de tirar do meu ânus. Me nego. Me nego, ó. O jogo acha que eu... O jogo acha que eu nasci ontem. O jogo acha que eu nasci on... O jogo acha que eu nasci ontem, mermão. Ainda dizem que só Dark Souls tem história secundária. Cara, esse jogo... A lore está toda nas notas, cara. Leia as notas e você aprenderá tudo sobre a gameplay. Mano, por que dessa voz, cara? Meu Deus. Vocês ouviram a quantidade de gritos de zumbis ao mesmo tempo que vieram lá de dentro? Tá difícil a Twitch recentemente. Tá lá, porra. Tô gostando, hein? Tô gostando. Era isso que eu esperava do jogo. Que ele ia se tornar um shooter. Com todas as portas trancadas. Era isso aí mesmo que eu esperava. Que? Tá, porra. O cara tão com um tiro de Magnum na cara, mano. Caralho, maluco. Quase explodi. Vem cá, piranha. Ai, que triste, ó. Peguei uma Uzi do meio do saco de corpo ali. Nem sei de onde é que veio. E aí, algum desses aqui vai se levantar? Acho que esse jogo não ia se prestar pra programar isso, mas... O melhor ficou para o final. Eu me arrependi automaticamente do que eu falei. O melhor ficou pro final. Esse jogo tá explodindo a minha curiosidade do Game Guru, mano. Esse jogo tá explodindo a minha curiosidade sobre Game Guru. Porque eu não faço ideia do que é. Olha que legal esse sangue. Uma transparência ainda na imagem. Caralho, eu acho que nem a camisa de força consegue conter esse cara. Tiveram que prender ele na parede, mano. Olha o jeito. As pessoas perdem o pênis. Que tipo de monstro faria isso? Cara, essa aqui deve ser a área final do jogo, mano. Tá muito aprofundada, mano. Ué, o mapa tá muito complexo. Cheio de possibilidades. Ele se soltou. Será que é o mesmo que tava lá dentro? Ele conseguiu, depois de todo esse tempo, sair? Eu desisto, cara. Desisto de entender. Aí tem outra chave aqui. Eita porra. Isso aqui me lembra muito que existia muito antigamente um bagulho que era tipo um Game Maker de FPS. Acho que era tipo FPS Game Maker. Um bagulho assim mesmo, não é? Era tipo muito tosco. E dava pra construir cenário e parada assim. Eu lembro que eu ficava tentando importar modelo 3D. Não duvido que tenha evoluído pra se tornar o Game Guru, mano. O jogo crachou.